Olá pessoal, nós hoje vamos falar sobre o que fazer em Casimiro de Abril. Bom, eu conheci Casimiro de Abril de passagem, então eu vou falar sobre dois pontos que eu achei muito interessante de conhecer. Quando eu passei pela cidade de Casimiro de Abril, eu passei pela estrada de Serra Mar, que ela vai em direção à Sana, tá? A Barra do Sana. A estrada, ela não tem nenhum sinal, então a melhor dica que eu dou para vocês é que coloquem essas duas paradas para a estrada antes de pegar a estrada, tá? Então vocês coloquem ou no Google Maps ou no Waze duas paradas, tanto em Poço do Pai João como Ponte de Arame. Vocês vão achar essas duas localidades, né, no mapa, mas como não vai ter sinal, coloquem antes, porque aí ele vai te levar primeiro no Poço do Pai João, porque é logo no início da estrada Serra Mar de quem vai de Casimiro de Abril para a Barra do Sana. E logo mais à frente vocês vão encontrar a Ponte de Arame, tá? É muito legal, então são duas paradas que vocês têm que fazer. Bom, a primeira parada, como eu disse para vocês, é no Poço do Pai João, fica num vilarejo assim, mas tem placa para entrar, mas o melhor é vocês seguirem com o Waze, tá? Então nós deixamos o nosso carro bem na porteira, porque é uma propriedade particular, mas você pode entrar, não tem ninguém na propriedade. Antigamente ela deveria ser ponto de parada e deveriam cobrar, porque você vê que tem estruturas abandonadas lá. Mas você pode entrar, então nós seguimos a pé, uma pequena trilha de mais ou menos 10 minutos andando, até menos eu acho. Não tem intensidade nenhuma, é uma trilha reta, tá? Então você chega no Poço, é um Poço fundo, você pode mergulhar. Nós não mergulhamos porque estava frio e também porque o Poço é escuro e a gente ficou com um pouco de medo de ter bicho e a gente não conseguir ver. Mas ele tem uma queda bem bacaninha, não é uma queda muito grande, é um Poço, né? Então você pode nadar se você quiser. Bom, a segunda parada de indicação para Casemiro de Abril é vocês irem na Ponte de Arame. É um local muito legal e aí você, quando a gente chegou tinha uma placa enorme, Ponte de Arame, já na estrada Serra Mar e também tinha um senhorzinho vendendo caldo de cana. E aí a gente entrou com o carro nessa meio que trilha, porque ali tem uma clareira onde é estacionamento. Então estacionamos ali o carro e descemos as escadas de madeira até chegar na Ponte de Arame. A Ponte de Arame, ela balança, mas ela não vai virar com você, tá? Ela balança aquela coisa, ela passa por cima de um rio bem legal e aí você pode tirar foto tanto de cima da ponte como de baixo da ponte. Eu achei que a foto de baixo da ponte, ela fica mais interessante porque você pega a ponte inteira de baixo. Então nós andamos a ponte inteira, atravessamos ela e descemos para tirar perto das estruturas que seguram a ponte. E aí pega o rio de baixo e a ponte inteira. Fica muito legal, é um passeio que você faz rápido, menos de meia hora você faz esse passeio. Então por isso que é importante você fazer esse passeio com paradas. Passeios que são rápidos, não de longa duração. E como a gente estava fazendo esse passeio de passagem, caso vocês estejam passando pela estrada Serra Mar, é uma ótima dica porque não dura nem meia hora cada parada dessa para passeio, tá bom? Então fica aqui a dica para vocês fazerem Casimiro de Abreu, Poço do Pai João e Ponte de Arame. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Um grande beijo e até a próxima.